Carrego comigo uma realidade Sonhava com isso, agora é verdade Sonhava em te sentir Mal posso esperar pra te ver aqui Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos como orei Pra você vir Meu bebê milagre Meu filho, você é o meu bebê milagre Presente, formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor que o seu pai é tão esperado Vem meu filho, a gente te ama já é muito Olha Gustavo, vamos sair dessa barriga aí Papai não está esperando Vamos lá Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos como orei Pra você vir Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos acionados Só te ver Baixa o final Eu canto com você Meu bebê milagre O meu bebê milagre Que lindo, bonitinho, limpo Sim Ele não tá com o seu limite de prazer Nas nossas vidas Sou a mamãe mais feliz Nessa vida Tá com o meu bebê milagre Meu bebê milagre Meu lindo presente Deus te enviou Para as nossas vidas Sou a mamãe mais feliz Nessa vida Te amo Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Te amo 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 Tchau